Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Angela. Na receita de hoje eu preparei esse delicioso purê de batata que não vai ao fogo. Para essa receita eu utilizei 1 kg de batatas, a batata já está aqui lavada, bem escovada. Aí eu vou cozinhar na panela de pressão, juntamente com 1 colher de sal, por aproximadamente 10 minutos. Assim que cozinhar eu vou desligar o fogo, deixar sair sozinha a pressão da panela. Nunca se deve tirar a pressão debaixo da torneira, que acaba estragando a borracha. Deixe sair o ar aí sozinha. Aí depois que sair a pressão da panela, eu vou estar colocando batatas debaixo da torneira, para estar retirando a perlinha. Não precisa de retirar com faca, que sai bem facilmente mesmo a perlinha da batata. Então pessoal, já descasquei aqui a batata, já está aqui descascada, bem cozida mesmo. Bem cozida, se você preferir dar uma amassada nela, antes de colocar na batedeira, pode se fazer, mas não é necessário. Aí tem uma cebola média picada aqui, sal a gosto, 100 ml de leite. Vou utilizar 1 colher de margarina, orégano a gosto. Aí pessoal, eu vou dar uma fritada na cebola, juntamente com a margarina, e vou estar acrescentando o leite. Aí deixar ferver, né, para estar acrescentando aqui na nossa batata, na batedeira. E vamos estar preparando o nosso delicioso purê, que fica uma delícia. Olha, faça a receita que vocês vão super gostar, é bem fácil e bem gostoso. Aqui eu só vou dar uma fritada nessa cebola aqui. E estou aqui do lado, fazendo também o recheio de frango, que eu estou preparando umas tortas aqui também. Aí pessoal, aqui não tem segredo nenhum, ó. Dei uma fritada aqui, vou acrescentar o 100 ml de leite, deixar ferver bem aqui, né. Que a gente tem que colocar na batata ele bem fervendo. Então pessoal, aqui eu já vou acrescentar a batata aqui na batedeira. Aí vou dar uma batida nela, levemente. Aí depois eu vou acrescentar os demais ingredientes aqui. Então pessoal, aqui ó, vai batendo aqui, ó. Até formar um creminho. Aí depois vou acrescentar o leite conjuntamente com a cebola. Aos poucos aqui, ó. Para estar fazendo o nosso purê de batata aqui, que vai ficar uma delícia, pessoal. Mas se você quiser o seu purê um pouquinho mais consistente que esse, aí você diminui um pouquinho no leite, né. Mas o meu eu estou fazendo nessa consistência que eu vou deixar aqui. Música 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 Está pronto aqui o nosso purê. Lembrando, se você quiser uma consistência melhor, é só diminuir no leite. É muito fácil de se fazer bem rápido. Agora eu vou só acrescentar aqui o orégano. Se vocês quiserem também acrescentar queijo ralado, também fica muito bom. Aí se também, em vez de colocar o leite, quiser colocar o creme de leite também, também fica muito bom. Agora eu vou só despejar aqui na travessa, fazer uma decoraçãozinha básica aqui. E já vai estar pronto o nosso purê. Espero que vocês gostem da receita. Foi feito com muito amor e carinho, especialmente aqui para vocês. E quem for chegando aí no meu canal e não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Deixar o like aí para fortalecer. Ative o sininho de notificações e compartilhe também com seus amigos aí, para estar ajudando aí a crescer o nosso canal. E faça a receita que vocês vão super gostar. Essa maionese aqui, você pode estar servindo aí junto com a sua comida mesmo, né? Ou então, para montar seus lanches aí. E fica muito boa mesmo. Agora eu vou colocar aqui uma florzinha. Que essa florzinha eu faço com a casquinha do tomate, que é muito fácil de se fazer também. Vou fazer uma decoraçãozinha básica aqui, ó. Só para dar um tchanzinho. E um beijo grande, pessoal!